Música Sem apoios nem marcas nas capas Nós somos erros, nunca expostos nem em ratas Desconhecidos por muitos, somos seguidos por fanáticos Estiramos o prazer aos ouvintes como nos sexos plásticos Cada vez que grava isto, claro que para mim é sagrado Não se trata de entrar ou não com sucesso no mercado O que é sentido por uns também é lucro para outros É passageiro para muitos, amor platónico para alguns É como santo para poucos Guardo cúpulas e retomas, uns sentem seguros São retirados do útero como bebés prematuros Fode o presente e nasce o futuro Aposto tudo em como vocês sozinhos não duram muito no mundo O organismo supervive sem ser visto Como as fugas ofis que sem vista E permanência como clandestinos Criamos novos caminhos, vivemos novos destinos Alimentamos vícios de ouvintes com os nossos hinos Mas há muitos filhos da puta que juram que são sinceros Sem ter necessidade de afirmar que não são paneleiros São puros e verdadeiros, têm muitos conhecimentos Mas são produtos do momento, parecem esquecidos com o tempo Tudo tem um preço, não há resultados sem esforço Nada é gratuito, o objetivo não é o lucro O tempo é a medida para construir o futuro O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto Tudo tem um preço, não há resultados sem esforço Nada é gratuito, o objetivo não é o lucro O tempo é a medida para construir o futuro O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto O trabalho é aASONC Grave na mina, cada relíquia, cada música esculpida ao último pormenor Como uma joia antiga, descoberta em escavações ao cerne das nossas vidas Reveladas e vendidas em edições clandestinas Independentes em luta pela conquista do topo São falsos revolucionários a iludir um povo Bandas comerciais procuram sucesso e lucro Modelos frequentam aulas de canto e compram talento Mas são como revistas sociais que são vazias por dentro Mesmo alterando o tempo não alcançam o futuro onde me encontro A independência tem um preço, não pago por dinheiro Mas nem tudo o que é por amor é gratuito, pensa nisso Em vez isso são mais ridículos do que sadomasoquistas Quando são submissos e humildes em entrevistas para as revistas Fazem críticas e falam da sua evolução como explícita Mas eu só vejo como alteração na sua aparência física Só pela morte o movimento eu fico em silêncio Mas voltava numa nova frequência e trazia um novo início Sou egocêntrico porque o extinto à minha volta Como satélites em órbita a seguir a mesma rota Porque pelo preço não há resultados sem esforço Nada é gratuito, o objetivo não é o lucro O tempo é medida para construir o futuro O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto Tudo tem um preço, não há resultados sem esforço Nada é gratuito, o objetivo não é o lucro O tempo é medida para construir o futuro O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto O processo tem sido lento, mas este é o nosso produto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri